Panelão 41 anos, a cada ano mais história, a cada oferta mais economia. Lombo aparado resfriado, só R$19,99 o quilo. Linguiça suína saudale, R$12,99 o quilo. Pão de queijo diviníssimo, por R$15,99. Leite fermentado chamito, R$0,95. Café fino, grão mais forte, somente R$16,99. Todinho tradicional ou levinho, R$2,49. Arroz branco co-de-sul, só R$25,99. Bisnaguinha ou pão de forma, só R$3,99. Ovos brancos pente com 30 unidades, R$14,99. Kaiser Latão, só R$3,19. Desodorante Dove, só R$13,99. Sabão em pó Tixan, por R$17,99, 2,200. Baixe nosso app e concorra a prêmios. Panelão Supermercados, sempre mais pra você.